Preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Lugares de onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Pobre de jabão de mina viola A humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do teu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros na rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Eu preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Os lugares de onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Pobre de jabão de mina viola A humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei na flor do teu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros na rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Eu andei só pela noite Mas tudo bem A vida continua 쪽 dá hood Uma Eu andei só pela noite